Em nome do presidente em exercício do sistema Fé Comércio, Sesc Senac Amazonas, doutora Décio Santos da Frota, com a parceria da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Governo do Estado do Amazonas e Fundação Televisão e Rádio Encontro das Águas, sejam todos bem-vindos. O projeto faz parte da rede integrada de mostras musicais e tem como finalidade difundir a música como um dos meios essenciais à expressão cultural da região amazônica. A mostra apresenta músicas autorais, servindo como janela de exibição do que está sendo produzido na cidade de Manaus, além de proporcionar o intercâmbio entre artistas e fomentar a produção musical da região amazônica. A mostra de música Canção da Mata será composta por ações formativas, além de apresentações ao vivo com artistas, compositores e intérpretes da música autoral. Agradecemos a presença de todos e damos início à 13ª edição da mostra Sesc de música Canção da Mata 2020. Desejamos que desfrutem desses dois dias de imersão e tenham todos uma ótima mostra. Antônio Reim, o palco é seu. Mata 2020. Mata 2020. Se inscreva no canal 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 Eu vou te Seja o meu Se inscreva no canal 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 Nem toda Se inscreva no canal Nem toda E aí 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 E aí